Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. Há uma discreta empolgação com a sensível redução do número de casos de mortes na pandemia, depois, naturalmente, da vacinação. Esta intempestiva euforia tem uma grande contribuição da barulhenta minoria negacionista que, principalmente nas redes sociais, tem procurado fazer valer a tese abestalhada da imunidade pelo contágio. Aqueles que não vão tomar a vacina porque acreditam em outros tratamentos ou que não querem ser inoculados por um chip chinês. E agora, para completar a dose, surgiu a categoria que quer escolher a marca do imunizante, como se estivesse sobrando vacina. É como se o sistema único de saúde fosse uma loja de conveniência onde o cidadão escolhe a marca da cerveja. É como entrar no ônibus lotado e escolher a janela. E tem entidade que defende este tipo de comportamento egoísta. Este tipo arrevesado de direito de escolher, quando, por falta do imunizante, todos entram na fila e aguardam sua vez, sem nenhuma exigência descabida e muita solidariedade concedida. Se todos têm o mesmo direito, todos devem ter o mesmo tratamento. Não esqueça da sabedoria popular. O meu direito termina onde começa o seu direito. Estou certo ou estou errado?